No saguão do aeroporto, torcedores ansiosos no aguardo para ver o time do coração. Miguel, meu irmão, meu filho Cauã, a Yara, meu esposo e meu pai João. A Yara, quanto tempo de vida? Oito dias. Oito dias. E já é flamenguista? Já. Tinha até torcedor querendo ver os jogadores, mas sem acreditar que o Flamengo vá vencer o Maringá. Pela atual situação do Flamengo, eu acho que nós vamos perder 2x0 para o Maringá. Se perder, vamos perder contentes. Vamos perder feliz também. E só deu para ver os jogadores assim, de longe. Ainda na pista, todos embarcaram nos ônibus. No caminho para o hotel, receberam o carinho da torcida. Já em frente ao hotel, uma multidão aguardava para ver os ídolos. Uma parte da avenida, na região central de Maringá, teve que ser bloqueada. Teve gente até em cima de árvore. Quando o ônibus chegou, foi uma gritaria. Os atletas foram desembarcando um a um. O atacante Pedro fez questão de parar e atender alguns torcedores. E teve até quem driblou a segurança para chegar bem perto dos jogadores. Pois é, a gente volta a falar ao vivo aqui, né? Em frente ao hotel onde está hospedada a equipe do Flamengo. E olha só que bacana, né? Aqui, claro, tem torcedores de todas as idades. Olha esse pequenininho aqui, ó. Opa, tá com a camisa do Flamengo. Qual que é o nome dele? Gabriel. Gabriel. Mas esse nasceu flamenguista? É verdade? Ou foi por espontânea pressão, tadinho? Influência do pai e do irmão. Tá certo. E o jogo vai dar quanto, você acha? Ah, eu acho que vai dar Flamengo, né? Eu acho que vai. Quanto? Você chuta um placar? 3x1, 3x2. Legal. Obrigado, viu? E o seu nome? Qual que é? Davi. Davi. E você, quanto você acha que vai dar o jogo, Davi? 4x1. 4x1 você está aqui esperando faz tempo? Quem que você quer ver? O Pedro. O Pedro. Legal. Obrigado, viu, Davi? Bom, tá previsto pra daqui a pouquinho um bloqueio aqui na avenida, né? Na avenida Duque de Caxias, onde fica a Avenida Erval, perdão, onde fica aqui, né, o hotel. A gente tá aqui acompanhando essa movimentação. Daqui a pouquinho a gente volta. Sandro, Roberta. William, eu quero saber o seu palpite pra esse jogaço. William. Acho que é muito barulho que ele não tá me escutando direito. Acho que daqui a pouco volta. É muito barulho.